Música Música Ué, o que é isso? Ai, mas eu estou chorando Mamãe, o que está acontecendo? Mamãe, por que você tá chorando? Hora de chorar Pra que chorar? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por favor Tive uma ideia Mamãe, esse o meu fone ouça O que eu já não queria Uau Ah Mamãe, para Hora de chorar Mamãe, fora de chorar Tive uma ideia Tive uma ideia Ai, não vai ter gênero, então eu tenho que ligar pro hospital da Sussó. Alô? Alô? Ela agora Sussó? Sim, só eu. Então, eu queria uma consulta, porque a minha mãe tá chorando muito. Claro, eu posso ir em cima, mas me manda o endereço. Tá bom, eu te mando o endereço no WhatsApp, tá bom? Tchau. Tá bom, tchau. Calma, melhor que a gente já tá vindo. Me deita um pouquinho. Olha a banhinha! Oi, doutora, a minha mãe tá aí, mas só que eu vou sair daqui porque ela tá chorando no meu ouvido, eu já tô cansada. Nossa, que filha louca, deixou a mãe aqui chorando sozinha. Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. Meu Deus, que susto. Para de chorar, o que tá acontecendo com você? Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. Oa, o que tá acontecendo com ela? Mão! Tá tudo bem! Ih, tá um pouquinho sério! Vendo o outro! Calma! Vai ter que ser... Vai ter que ser perto do olho, porque você está chorando do olho! Ah! Não funcionou! Vou ter que levar outra! Não bota o olho fora! O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que é isso? É o seu joelho? É o seu joelho? É o seu joelho! É o seu joelho! Ah! 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 Eeeh, opa! Era uma cebola! Como ela fala no meu bolso? Não sei! Só que agora eu sei que eu tenho roupas novas! E eu tenho celular novo Nossa, a porta está aberta, por quê? Uau! O que aconteceu? Filha, era uma cebola Obrigada pelos presentes De nada Obrigada por assistir